Oi, eu sou a Prof. Rô e na aula de hoje de matemática nós vamos trabalhar a adição por decomposição. Lembrando que para ministrar as atividades nós estamos fazendo da melhor maneira possível, beleza? Vamos lá! Como nós vamos trabalhar então a adição por decomposição? Decomposição quer dizer que nós vamos decompor um número. Então se eu tenho um número assim, número 25, como que eu decomponho esse número? Eu sei que eu tenho 20 e 5, 25, ou seja, isso quer dizer que é o 20 mais o 5, dá 25. Vocês precisam prestar atenção na forma que vocês vão ler o número, ó. 25, 25, então o E é como se fosse o mais, 20 mais 5, 25. Eu tenho o número 42, como eu vou decompor esse número? 42, então o 40 mais o 2, 42, ok? Lá no livro de vocês, nas atividades, vocês vão ter assim, um quadrado com um número, vou colocar esses aqui, que a profe usou agora como exemplo, certo? Aí vocês vão ter uma flechinha indicando. Aqui com outro quadrado, mais aqui. Aí aqui embaixo eu tenho o sinal de mais, que é o mesmo de cima. E aqui, mais dois quadrados. Então, aqui é onde eu vou decompor. 25, 20 mais 5. Aí aqui, 40, mais 2. Vocês vão ver que, aí vocês têm um outro quadrado aqui, e tem uma flecha indicando. Pra vocês somarem. Então, quer dizer que vocês vão ter que somar esse número com esse. 20 mais 40. Lembram que a profe ensinou que pode colocar o do em cima? Então, se vocês, né, se facilitar, pode colocar o do pra vocês calcularem. Aí vocês vão somar 0 com 0, 0. 2 com 4, né, o que tá embaixo da dezena. 6. Então, aqui deu 60. Aí vocês têm aqui o sinal de mais, aí vocês têm um outro quadrado, e mais as flechas indicando aqui. Então, aqui vocês vão somar o 2 com o 5, que dá 7. Aí, por fim, vocês têm mais um quadrado aqui embaixo, aonde tá pedindo pra vocês somarem esses resultados. Quanto que é 60 mais 7? Pode colocar o 2 aqui em cima pra somar também, pra facilitar. Então, aqui 0 com 7, 7. 6, mas aqui não tem dezena, fica o 6. Então, ficou 60 e 7. Entenderam como que faz? Porque aqui no livro de vocês, vocês vão ter exercício assim pra fazer. Vocês entenderam, então, como vocês vão ter que fazer? Usem o dezena e unidade, pra vocês não se confundirem, e prestem atenção nas flechinhas, tá? O exercício 1 da página 82, é assim que vocês vão ter que completar. Já na página 83, vocês têm o exercício 2, que vocês vão precisar decompor também, mas diferente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 42 mais 26. Então, primeiro vocês vão decompor esse. Vocês vão colocar 42 mais 26. Vocês vão colocar o segundo número, vocês vão decompor ele embaixo do primeiro. Aí, vocês vão passar um traço e somar. Quanto que é 2 mais 6? 8. Podem colocar o sinal de mais aqui também. 0 mais 0? 0. 4 mais 2? 6. É assim que vocês vão decompor na atividade 2. Aí, vocês vão somar esse resultado, pra vocês colocarem em cima, lá no cálculo de vocês. Que vai ter o sinal de igual, e vocês vão precisar colocar o total aqui. Então, quanto que é 60 mais 8? Lembre-se de colocar o dezeno em unidade em cima, pra facilitar. Então, eu vou somar 0 com 8? 8. 6 com nada, né? Com 0? 6. Então, isso quer dizer que 42 mais 26, o resultado é 68. Na próxima aula, nós vamos decompor usando o material dourado, ok? Então, prestem atenção na forma que vocês vão ler o número, pra vocês conseguirem fazer. Ok? Beijos e ótima atividade pra vocês!